E foi inaugurado ontem à noite mais um espaço de lazer em Itajaí. É na Praça Vidal Ramos, em frente ao Pier Turístico. Acompanhe. O lounge da Volvo Ocean Race foi aberto à comunidade na noite desta sexta-feira. São dois containers estilizados. Um é o botequim, com serviço de bar, choperia e petiscos. O outro é a doceria, que serve também café e sorvete. A estrutura foi montada pelas empresas que patrocinam a passagem da Volvo Ocean Race por Itajaí. A regata de volta ao mundo passa pela cidade em abril do ano que vem. O lounge possui 96 mesas ao ar livre e fica em frente ao Pier Turístico. A área de alimentação é administrada pelo curso de gastronomia da Univale. E toda a renda será destinada para o Hospital Infantil Pequeno Anjo. Até o final do ano, o horário de atendimento será das 8 da noite até meia-noite. Depois deverá fechar às 11. O objetivo é oferecer mais um atrativo para moradores e turistas e divulgar a Volvo Ocean Race no município. Olha, esse aí, desse lounge, o dinheiro arrecadado desse espaço aí vai ser revertido para o Hospital Pequeno Anjo. Para ajudar no Pequeno Anjo. Quem sabe com essa grana indo para lá agora, né? Reveja alguns conceitos com relação ao atendimento no Pequeno Anjo. Não é verdade? Nós tivemos essa semana aí um monte de encrenca com o Hospital Pequeno Anjo. Vocês acompanharam durante essa semana aqui no Jornal do Meio Dia e na programação da RIC TV Record.